Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Efésios 1, 1,14 Nosso Espírito Santo é uma pessoa, nosso mestre, nosso guia, aquele que nos acompanha de perto. Deus está comprometido com a tarefa de trabalhar em nós, desenvolver-nos e aprofundar os traços característicos de seu Filho em nós por intermédio do Espírito Santo, até que tenhamos a mesma aparência que Ele. Não nos pertencemos nesse processo. Ele nos tem dado a pessoa do Espírito Santo para cuidar e para que nos tornemos como Ele em todos os sentidos. Esther Burgobis